Você já ficou na dúvida de qual o óculos combina com o seu formato de rosto? Já deixou de usar aquele óculos lindo porque não sabia qual era o ideal pra você? Olá, eu sou Suelen Sartorato, sua consultora de imagem e estilo, e junto com a Mora vamos mostrar pra você qual a sua melhor escolha para combinar a armação ideal de óculos com o seu formato de rosto. E para falarmos sobre formatos de óculos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você prefere enfatizar o seu formato ou harmonizá-lo? Hoje eu vou ensinar pra vocês como harmonizar o seu formato. O que isso significa? Se você tem um formato de rosto oval ou redondo e você quer harmonizar, suavizar, então você vai trabalhar com linhas mais retas, como quadrado ou então até mesmo os retangulares. Agora, se você tem um formato quadrado ou retangular e quer harmonizar ou suavizar, você vai trabalhar com linhas mais arredondadas, como o gatinho ou o próprio óculos redondo. Lembre-se então que as suas linhas, formas e cores trabalham com a expressão do seu rosto. E hoje eu vou mostrar pra vocês como você vai conseguir harmonizar o seu formato com a armação de óculos escolhida. O rosto oval é aquele mais harmônico, é mais difícil de encontrar, confesso pra vocês, porque a linha ela é muito perfeita, porém se você tem esse formato de rosto, todas as armações ficam incríveis, tanto o arredondado quanto o gatinho e até mesmo os quadrados ou retangulares. Se o seu rosto é redondo, a testa e o queixo normalmente são menores, então apenas cuidado com a largura da armação. Se ela for muito grande, o seu rosto vai parecer maior ainda. Se você quer suavizar, harmonizar as suas linhas, você pode trabalhar com os óculos mais quadrados, sejam eles mais quadrados mesmo ou retangulares, ou seja, com linhas mais retas. Se o seu rosto é quadrado e você quer suavizar, então você vai trabalhar com linhas opostas, ou seja, linhas mais curvas, arredondadas. E o ideal é você colocar os óculos mais redondos ou em formato de gatinho. Se o seu rosto então é retangular, você vai usar a mesma ideia, ou seja, o seu rosto tem linhas mais retas e você quer suavizar, então escolha os modelos de óculos, que são mais redondos ou então em gatinho. E por fim, vem o triângulo invertido, ou então tem aquela variaçãozinha que é o formato de coração. O ideal são aqueles óculos com linhas mais arredondadas. O gatinho, ele vai ficar muito incrível e também os óculos arredondados. Agora que você já sabe o modelo ideal pra você, então é só você acessar o site da Amora, porque tem muitas variedades, tanto de cores, armações ou até mesmo formatos. Lembrando que quem faz o seu estilo é você! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!